Até hoje, agradeço a Maniquita por ter criado a minha presidência da Companhia Energética com a promessa de entregar em 30 dias a opção que devolva a força. Oi, Tess, pras, por... Uso ferreira de anão de... Ah, foi isso. A senhora passou por um período meio complicado. A mental question, ouvi uma bem assim... O grande J. Valverde... O que você vai expor nesse aqui? Certo. Quais são as transgressões? Bringa, ele tem que estar apto para poder cobrir vários pessoas. Vai isso. O que você vai expor nisso? Amém. 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 Amém.